Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Sr. Presidente, antes de mais nada, gostaria de justificar minha ausência da última sessão. Eu passei por uma pequena cirurgia na vista, esquerda, então hoje é meu teste de fogo aqui, né? Eu estou testando a vista e pela primeira vez assumo esse honroso papel de secretário desta Casa de Leis. Então me perdoe por alguns erros. Lucas 11, 28 Felizes são os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Tiago fez o pedido de dispensa da leitura da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador José Lázaro. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Moção de pesar 11 de 2012 Autor Sérgio Luiz Alcântara e demais vereadores Pelo falecimento da Sra. Carolina Destro Mamed Moção de pesar 12 de 2012 Do vereador José Lázaro de Oliveira e demais vereadores Pelo falecimento do Sr. Benedito Esteves Requerimento nº 3 de 2012 Todos os vereadores assinaram Adiamento da sessão do dia 20 para o dia 27 de fevereiro Em função do dia 20 ser segunda-feira de carnaval Um momento, doutor O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da sessão de hoje Requerimento nº 4 de 2012 De José Lázaro de Oliveira e outros Solicite informações sobre detedização na cidade Requerimento nº 5 de 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita informações sobre A bola ao cesto instalado no Parque Interlagos Que no dia da inauguração Quebrou Momento, Sr. Presidente As referidas moções e requerimentos Estarão para a ordem do dia da próxima sessão Indicação 30 de 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Estudos visando conceder isenção do pagamento das taxas de IPTU Para os portadores de deficiência física e doentes crônicos Indicação nº 3 31 de 2012 Pois não Sr. Presidente Membros da mesa Srs. vereadores Srs. e Srs. aqui presentes Sr. Presidente Eu gostaria Que essas indicações 31 32 33 34 35 Que de minha autoria Fosse lida na íntegra Pois não, Sr. Presidente Para testar o nome Indicação 31 de 2012 Do vereador Luiz Carlos Luiz Antônio Miranês Assunto Solicita ao prefeito providências para a construção de trevo Na entrada da igreja Nossa Senhora Aparecida E escola João Silva Sr. Presidente Considerando pedidos de moradores do bairro Estrada Grande Para a construção de um trevo Para dar acesso à escola João Silva E igreja Nossa Senhora Aparecida Considerando que a intenção é evitar que mais acidentes aconteçam no local Considerando que este vereador já fez diversas indicações Nesse sentido Sem nenhum êxito Indico ao Sr. Prefeito Municipal Providência junto ao DR De Pirassununga ou de São João da Boa Vista No intuito Que está intuído E no intuito de urgente construção de um trevo no local supracitado Ou em caso da não construção do trevo por parte do DR Pedir autorização para que o município possa construir E nesse caso enviar projeto de lei à Câmara no municipal E solicitar ao Governador do Estado verba fundo perdido Para a construção do trevo Enviando a ele cópia desta indicação juntamente com planilhas de custos e plantas da obra Indicação 32 de 2012 Assunto Recapiamento da estrada da mina que dá acesso à curtidora Aguaí Sr. Presidente Considerando que a estrada da mina que dá acesso à curtidora Aguaí E a cerâmica de propriedade do Sr. José Carlos Encontra-se em péssimo estado de conservação Considerando que ambas empresas empregam dezenas de pessoas E contribuem para o desenvolvimento de nosso município Indico ao Sr. Prefeito Municipal providências urgentes visando o seguinte Recapiamento da estrada até a mina d'água Varrição da estrada com or frequência Pois a mesma encontra-se com muita areia em seu leito Limpeza do acostamento que encontra-se com muito mato 4. Colocação de placas proibindo jogar lixo 10 de fevereiro de 2012 Indicação 33 de 2012 Assunto Reparos no asfalto Em locais onde foi necessário conserto de tubulação de água ou esgoto Senhor presidente Considerando que para fazer reparos em tubulação de água e esgoto E também para ligação quando solicitado pelo contribuinte É necessário quebrar o asfalto fazendo enormes buracos Considerando que após esses serviços A Prefeitura Municipal tem demorado muito tempo para fazer o devido reparo no asfalto Tendo casos no Parque Miguelito de mais de um ano Considerando que na oportunidade em que o munícipe solicita ligação de água e esgoto Ele paga a taxa para o devido reparo no asfalto Indico ao senhor prefeito municipal Que determine ao setor competente Para que os reparos no asfalto Sejam realizados em até 72 horas Após o conserto ou ligação de tubulações 10 de fevereiro de 2012 Indicação 34 de 2012 Assunto solicita estudos para canalização de água das várias minas d'água do Parque Interlagos Senhor presidente Considerando que no Parque Interlagos existem várias minas d'água sob as pedras Indo até o Cristo Onde a municipalidade é proprietária Considerando que não é difícil canalizar uma parte desta água Fazendo uma espécie de chafariz Para que as pessoas possam pegar água saudável Considerando que no município de Águas da Prata Existem este tipo de construção Onde as pessoas podem se servir de água pura Indico ao senhor prefeito municipal Que determine ao setor de engenharia Que providencie Junto à Prefeitura de Águas da Prata Uma cópia da planta Para que se possa ter uma ideia De como fazer em nossa cidade Uma vez que não será necessário Mexer com o bem ambiente Mesmo porque a sobra da água Cairá na represa do Parque Interlagos 10 de fevereiro de 2012 Indicação 35 de 2012 Assunto Solicita intercessão do Executivo Para implantação de cursos Para cultivo de cogumelos em nossa cidade Senhor presidente Considerando que em nossa cidade Perdemos muitos empregos Com o fechamento da empresa JBS Antigo Curutum e Santa Genoveva Considerando que existe no Brasil Um mercado muito promissor No cultivo de cogumelos E uma boa renda Poderá acontecer Às famílias Que vierem a fazer o plantio De cogumelos In natura Para exportação Considerando também A existência de outros tipos De cogumelos Inclusive para a industrialização Cujo valor nutricional E medicinal É cada dia que passa Os pesquisadores Melhoram geneticamente A técnica do cultivo Dando uma produtividade Muito boa Melhorando os lucros E aumentando os empregos Indico Ao senhor prefeito municipal Que entre em contato Com a faculdade de agronomia De Botucatu Departamento de defesa Fitosanitário Da Unesp E também com o professor Da área de biotecnicologia E microbiologia agrícola Engenheiro Augusto Ferreira Da Eira E sua equipe Para que venha oferecer Seminário Ou palestras Em nossa cidade Aos interessados Em fazer o cultivo Do cogumelo Com riqueza De ensinamentos Aos pequenos produtores E aos proprietários De terrenos Desocupados Na cidade Que certamente Irá gerar Muitos empregos E riqueza Em nosso município Indico ainda Se necessário Realize convênio Com a faculdade Para que venha Realizar o seminário Ou palestras Em Aguaí 10 de fevereiro De 2012 Indicação 36 2012 Do vereador Cezinha Reforma Da quadra De futebol Do bairro Benedito Mamede E colocação De iluminação Indicação 37 2012 De Luiz Carlos Landiva Reitera Indicação Que solicitou Construção De passeio Na praça Governador Mário Covas As referidas Indicações Serão encaminhadas Ao prefeito Municipal Não havendo Mais matéria Em pauta Algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra No expediente Como nenhum vereador Quer fazer o uso Da palavra No expediente Passaremos Para a ordem Do dia O senhor secretário Fará leitura Das matérias Em pauta Ordem Do dia Requerimento Requerimento 120 De 2011 De Adalberto Fascina E outros Solicita Informações Sobre a creche Do bairro Jardim Bela Vista O requerimento O requerimento Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneça como estão Aprovado por unanimidade Requerimento Requerimento Pode fazer o uso da palavra Lá Eu fiz esse requerimento Senhor presidente E demais Colegas E senhores e senhores Presentes Que no ano De 2011 A administração Municipal Pagou Uma importância Que eu ainda Com verba Do Fundeb No momento Eu não me lembro Do valor Mas foi um valor alto E pagando Certo A uma determinada Firma Para que fossem Feitas palestras Sobre a educação Em nosso município E outro requerimento Sobre relatório Educacional Essa mesma firma Também Apresentou um relatório Sobre O problema Da educação Básica Em nosso município E também Foi cobrado Uma Verba Para que fosse Feita Esse relatório Educacional Então Esse vereador Simplesmente Solicita Ao senhor Prefeito Que mande A esta casa Está certo O quanto foi pago Para as firmas Qual o tipo De palestra E uma cópia Se possível Desse relatório Educacional E também Solicitei Também Cópia Do processo Licitatório Que indicou Essa firma Para fazer Esse tipo De estudo Sobre A educação Em nosso município É esse esclarecimento Que iria Dar A esta casa O requerimento Continua em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 122 De 2011 De Adalberto Fascina E outros Solicita Informações Sobre Palestras Na educação O requerimento Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 1 De 2012 Requerimento Número 1 De 2012 De Adalberto Fascina E outros Solicitando Ao executivo Informações Sobre O cumprimento Da lei Municipal 21 94 De 2009 Que trata Sobre Utilização De Embalagens Biodegradáveis Ou Reutilizáveis O requerimento Está Em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam Desculpa Com a palavra Vereador Adalberto Senhor presidente Senhor mesmo Deve se lembrar Que essa lei 21 94 2009 É um projeto De sua autoria Em que Estabelece Que em nosso município A partir De 2010 Não seria mais Possível Usar sacolas Plásticas Porque Você sabe Que essas sacolas Plásticas Estão Acabando Com o meio ambiente Leva 200 300 anos Para Sumir um plástico Da terra Então Todos os municípios Estão Se empenhando Na eliminação Desse tipo De embalagem Já temos isso Em São Paulo Santos Agora eu estive em Santos Nesse fim de semana Não tem mais Sacolinha Plástica Cada um tem que levar Uma sacola De casa De pano Ou de outro tipo De material Então Acho que Aguaí Deveria entrar Também Já existe A lei aprovada Falta apenas O que? Colocar Em execução Para isso Acho que a prefeitura Teria que Mandar uma cópia Dessa lei Para todos os Mercados Mercadinhos Estabelecimentos Comerciais De nosso município Dizendo Que a partir Dessa data Está proibida A utilização Então Acho que Aguaí Está certo A gente pensando No futuro Do nosso mundo Pensando Na degradação Do meio ambiente Existe a lei Falta apenas Aplicar Acho que todo mundo Vai entender Vai colaborar Nessa lei Era um projeto De lei Do vereador Bil Que virou Lei 2194 2009 Pelo então Prefeito O requerimento Continua em discussão Em votação Os vereadores Forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Requerimento 2 De 2012 Requerimento 2 De 2012 De Adalberto Facina E outros Solicitando Ao executivo Informações Sobre funcionários Da frente De trabalho O requerimento 2 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Requerimento Número 3 2012 De todos Os vereadores Solicitando Adiamento Da sessão Do dia 20 de fevereiro Que é Segunda-feira De carnaval Para o dia 27 de fevereiro O requerimento Número 3 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moçã De congratulações Número 1 De 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza E demais vereadores Ao professor José Roberto Marcos Vital Por sua Aposentadoria A moção De congratulação Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis E permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de aplausos Número 2 De 2012 De Sérgio Luiz De Alcântara Martucci E demais vereadores Ao Padre Rafael Sérgio De Sérgio De José Lázaro Pereira De Oliveira E demais vereadores Pelo falecimento Da senhora Inácia Martins Costa A moção A moção De pesar Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada Por unanimidade Moção de pesar Número 4 Número 4 De 2012 De 2012 Pelo falecimento Do senhor João De Deus Marques João Lourenço A moção De pesar Número 4 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de pesar Número 5 De 2012 De Tiago Roberto Maia De Sousa E demais vereadores Pelo falecimento Do senhor José Batista Pereira da Silva O Grilo A moção De pesar Número 5 De 2012 Está Em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada Por unanimidade Moção de aplauso Número 6 De 2012 Moção de aplauso Número 6 De 2012 Do vereador Cezinha E demais vereadores Ao professor Silvio César Do Santos Souza Diretor Do departamento De esportes Recreação E lazer Extensiva A toda Equipe Pela organização E participação Na décima Terceira Taça Internacional De futebol Do interior Paulista A moção de aplauso Número 6 De 2012 Está Em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada Por unanimidade Moção de pesar Número 7 De 2012 De Pedro Biaso Filho E demais Vereadores Pelo falecimento Do senhor Rodolfo Bordin Garcia Quimba A moção de pesar Número 7 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de aplausos Número 8 De 2012 De Sérgio Luiz De Alcântara Martucci E demais Vereadores A Igreja De Cristo Pentecostal Pela Realização Da primeira Convenção Intermunicipal Com o objetivo De comemorar Os 75 Anos Da instituição Da igreja No Brasil A moção de aplausos Número 8 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada Por unanimidade Moção de pesar Número 9 De 2012 De Tiago Roberto Maia de Sousa E demais Vereadores Pelo falecimento Da senhora Anamara Anamara Fisca De Moraes Selber Mais conhecida Como dona Chiquinha A moção de pesar Número 10 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Eu só queria Comunicar Que todas As moções E requerimentos Que foram votados Na hora do dia Eu não comuniquei A ausência Do vereador José Lázaro Em todos Os Requerimentos E moções Passaremos agora A explicações Pessoais Algum vereador Quer fazer o uso Da palavra Vereador Serginho Seu presidente Mesa diretora Vereadores Senhores e senhores Presentes Eu gostaria De Falar de dois Tópicos Um tópico É com relação A passagem Da linha Ferra Ali Que estão Arrumando E por eu Trabalhar ali Próximo Avenida Por diversas Vezes Hoje Vieram me pedir Se tem alguma Maneira Rápida Urgente De passar O asfalto Ali Porque acho Que teve Problema Com um carro Algum munícipe Que passa ali Com relação A passagem Da linha Acho que foi um trabalho Que na quinta Feira Sexta Feira A ferrovia Fez lá E Ainda não foi Passado O asfalto Ali Outro tópico Que eu gostaria De Fazer É com relação A limpeza Da nossa cidade Muito Entulho Lixo Jogado Pela cidade Então Pensando Que semana Que vem O carnaval Muitas Pessoas Vêm de fora Passear Na nossa cidade Programar Um arrastão Da limpeza Para ver Se Tira Esses lixos Até Numa Sessão Anterior O vereador Tiago Comentou Com relação As lixeiras Que as lixeiras Estão vazias Em volta Das lixeiras Cheio De lixo Lixo Jogado Cachorro Morto Cavalo Morto Até cavalo Tinha Perto Ali Próximo Cemitério Então Se pensar Em fazer Um arrastão Essa semana Para que Se deixe A cidade Limpa Para que Quem venha De fora Leva uma Boa impressão Na nossa Cidade No mais Nós estaremos Aqui Acho que Só depois Do carnaval Um bom Carnaval A todos E uma Boa noite Mais Mais algum Vereador Quer fazer A palavra Com a palavra Vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu só queria Cumprimentar O que o Serginho Falou A respeito Do lixo Essa semana Eu tive com o empresário Na quarta-feira No distrito Industrial 1 E no distrito Industrial 2 Ali naquela Na vicinal Aguaí Pinhal Bem na entrada Onde vai ser a entrada A portaria principal Do distrito Industrial 2 Tem muito lixo ali Até A gente ficou com vergonha Ali A entrada Do distrito A hora que a gente Foi mostrar Para o empresário Aquele lixaiado Dos dois lados Então Pedir aí Para Mais atenção Nesse sentido Da prefeitura No sentido Eu sei que a população Também não respeita Nada Muita gente Joga o lixo Lá Se a prefeitura Vai e limpa Eles vão lá E jogam de novo É difícil Mas Mas Precisa ter Cuidado ali Porque é uma área Que vai ser visitada Por pessoas Que vêm de fora E é o cartão postal Da cidade Futuramente Então Precisa ser limpado Precisa ser cuidado Hoje mesmo Passar ali Tem lixo Dos dois lados Bastante lixo Para ramado Naquele local Tá Mais um bom carnaval A todos Que prestigie aí O carnaval Da nossa cidade Temos desfios Das escolas de samba Aqui no Parque Terlagos Temos banda Na praça principal E Uma boa sorte Aí Para todos A guarda municipal Que Vai ter um trabalho Arda aí Pela frente Temos em vista O que aconteceu No No Réveillon Né Então Bastante Bastante aí Força aí Para vocês aí Da guarda municipal E peço aí Para a prefeitura Para que tomem cuidado Da segurança Para que contrate As pessoas certas Para dar uma força aí Para a guarda municipal Para a gente ter um carnaval Em paz E sem nenhuma ocorrência Tá Obrigado a todos Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra O vereador Adalberto Facina Novamente Boa noite a todos Embora eu estivesse Ausente Esses dias De eco aí Tomei conhecimento Recebi uma carta Do senhor promotor Comunicando Comunicando A esta Câmara Municipal Que ele acatou Uma denúncia Dos vereadores Serginho e Tiago Sobre O suposto Superfaturamento Na compra De produtos Para a merenda escolar Então Eu queria Parabenizar O senhor promotor E também Aos denunciantes Serginho e Tiago Que eles fizeram Um serviço De investigação A prefeitura Comprou Comprou Um exemplo Um exemplo Que eu não esqueço Porque eu mesmo Também Fui Investigar Eu comprei Um quilo De filé De merluza Paguei nove reais A prefeitura Comprou quatro toneladas E pagou Dezoito reais Então Não somos Nós Agora Os responsáveis Está certo Pelo seguimento Dessa denúncia É a promotoria Promotoria Assumiu Chamou para si O papel De investigar Está certo Essa compra Com suposto Superfaturamento Então A gente Tem que aguardar O resultado Da justiça É Vocês se lembram Também Que em dezembro De 2010 Nós tivemos Também Por parte Da administração Uma compra No dia 20 De fevereiro Mais ou menos Quando se comprou Duas toneladas E duzentos quilos De carne Em período De férias Em período De férias Escolar Também Na mesma época Foi feita Uma denúncia Pelos vereadores Da oposição Dizendo Que O material Foi comprado Em período De férias E também Por um preço Bem acima Do praticado Pelo mesmo mercado Que vendeu Para a prefeitura A prefeitura Pagou mais de dez reais O quilo Da carne E no mesmo dia Aquele mercado Anunciou a venda Daquela carne Por sete setenta Então Isso aí foi O senhor promotor E ele arquivou E nós acatamos A decisão Da promotor E ele arquivou Achando que não houve Nada irregular Agora Uma denúncia Praticamente Igual Ele acatou Então A gente Quer que a coisa Seja investigada Porque Não estamos fazendo Nada além Do nosso papel Nessa casa Está certo É isso que eu queria Dizer Aos senhores vereadores E mais uma vez Aos senhores vereadores E aos senhores presentes E mais uma vez Parabenizar O serviço Desses dois Vereadores Serginho e Tiago Obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso Da palavra Eu só queria Para a próxima Para